Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar com mais novidades na nossa Rene. E olha só que belezura, gente! Camisa listrada, eu já mostrei na marrom, agora eu tô mostrando na azul clarinho, azul bebê. Junto com a bermudinha, que é tipo um conjuntinho, sabe? Eu peguei na 42. Pra ser a 42, tem que usar com cintinho. Mas acho que a 40 ficaria melhor, ficou bem larga, tá? Então tem que ser a 40. Ó, é, tem que ser a 40, ela ficou bem grandinha. Tem que ser a 40. Inclusive tem dela na marrom pra fazer o conjuntinho com a blusinha listrada marrom. Ela é uma bermuda de algodão, tricoline. Tem o detalhe aqui das pregas, que eu achei bem bonitinha, a barra italiana. Tá no azul assim, sentado, bem bonito. A blusa peguei na M, porque eu sou a M mesmo. E é o mesmo estilo daquela marrom, tá, gente? Vamos falar o preço. Tem bastante novidade. Hoje vai ter o tranticoat, que vocês estão me pedindo. R$159,90 é o preço da blusa. E a bermuda está R$139,90. Aqui eu trocaria só o sapatinho, eu colocaria um tênis branco. Vamos pro próximo? Tudo que tiver, link eu deixo aí pra vocês. Nosso segundo look, olha só que lindeza, novidade que chegou aqui na loja da Marfino. Conjunto formado de blazer e bermuda. Olha o passante dela, gente. Que coisa mais linda, eu amei. De algo viscose, tá? Um algodãozinho nesse tom de azul bem claro. Azul céu. R$159,90 é o preço dela. Peguei na R$42,00 e deu certo. Tem que ser a R$42,00 mesmo. Não tá linda? O blazer eu peguei no R$42,00. No R$42,00. Poderia ser o R$40,00. Achei que ele ficou grande. Poderia ser o R$40,00, sim. Mas, há quem gosta dessa proposta maiorzinha mesmo, pra ficar bem ampla, não é? Então, vai no R$42,00. Aí, depende do seu gosto. Eu gosto, assim. Fogadinho, grande. Mas, assim, eu acho que o R$40,00 ia vestir melhor. Ok? Os dois ficam bons. Preço. R$299,90. E ele é forradinho, bem leve, tá? É aquele blazer de verão. A blusa. Aquelas regatas com uma renda bem... Uma renda guipir, não é? Que ela é mais grossinha. Mais firme. E uma blusa de viscose na M. Muito bonita também. Deixa eu ver o preço. O preço eu vou ver depois. Por causa do... Que tá lá atrás. Gostaram, gente? Tudo que tiver ali, que eu deixei pra vocês. Não esqueçam de deixar meu like. Se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. E vamos pro próximo. Agora, eu quero mostrar pra vocês. Voltando aqui com a camisa... A camisa. A blusinha regata. Eu trouxe essa saia. Novidade. Olha que coisa mais linda. É uma saia de algodão. Deixa eu ver aqui, gente. É. É uma viscose, bem corpada. Ela é assimétrica. Ó. E aqui também. Tanto nesse corte, como no outro, tá? Temos o bolsinho. Cintura muito alta. Mega alta. E número 40, 199,90. Eu achei lindíssima. Vestiu bem. Olha como ela ficou aí atrás. Com a sapatilha ficou lindíssima. Essa sapatilha, ela é da... Ana Capri, tá? Temos cupom lá. O ZZ Cupom 84,48. E essa sapatilha, ela é super confortável. E como eu tô mostrando aqui a Ana Capri, eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Eu peguei na 36 um número a mais. Porque essa sapatilha eu pego um número a mais. Tá bom? Quem tiver interessada. Mas tá bonito, né? A blusa é 119,90. Eu vi o preço. E essa é AM. Vocês estão percebendo que ela é bem versátil. Dá pra colocar com várias... Várias roupas, né? Ela é básica. Parte de baixo aí. E dá a delicadeza, porque ela tem essa renda. Realmente ela é muito linda. Gostei. A saia tá belíssima. Espero que tenha link aí pra vocês. E bora pro próximo. Eu peguei essa calça aqui que eu vim de casa pra fazer a composição. Porque eu não trouxe nenhuma parte branca. Eu queria uma parte branca. Porque a listra dessa camisa é branquinha. Olha como ficou bem suave, bem bonito. Essa calça é da Rene, tá, gente? Já mostrei ela várias vezes. E olha que camisa maravilhosa. Verde com listras. A Rene tá bem rica em camisas com listras. Tem pra todos os estilos, todos os gostos. Essa é de algodão. Ela é da Marfino. E eu peguei ela na M. Foi M? Foi M. Tá 159,90. E quem quiser fazer o conjuntinho assim. Pega o top também. Eu aconselho pegar no G. Porque ele é mais... Ele é mais assim, cavado. Então o P aparece um pouquinho. Então o G cobriu tudo, gente. Certo? E não ficou... Não ficou muito fogadão, não. Gostei. Ele tem lastex aí atrás. Olha como vestiu bem. Eu levarei o G. Mas ele é lindo. Eu vou ver o preço dele aí e deixo pra vocês. Tomara que tenha no site. Olha, ficou bom, né? Com a calça. Ficou ótimo. Gostei. Tem também esse mesmo conjuntinho. Branco com listra azul clara. Numa próxima oportunidade eu trago pra vocês verem, tá bom? Vamos torcer pra TELIC. Vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar pra vocês sobretudo de PU, gente. Esse marrom lindíssimo. Tom de frente, né? Aquele tom que eu amo. Olha só isso. Como ele veste bem. Que sobretudo lindo. Eu peguei no P, tá, gente? Tem os botões preto e ele tem a fita, não. A faixa. Olha como ele é lindo. Parece um vestido, não é? E vou te falar que esse PU é tão macio. É muito gostoso. Eu gostei também porque o recorte tá arredondado aqui, ó. Tudo arredondado, não tá muito exagerado. É bem europeu, né? Mas aí, já que o friozinho voltou, a gente fica satisfeita em poder usar as peças de inverno. Gente, mas que cor, não é? Ainda bem que a Reni tá investindo bastante nessa cor maravilhosa. Vou abrir ele aqui pra vocês verem. E vou falar o preço também. Olha, continua com a blusinha, a minha calça, ó, aberto. Eu prefiro o fachado, mas por dentro ele é todo forrado. E bora ver o preço. R$ 499,90. É uma peça mais, como é que eu posso dizer, valorizada, não é? Por tudo. Pelo material, pelo corte, por ser um trench coat. Ele tá belíssimo. Tem dele no preto, se eu não me engano. Se tiver link, eu deixo aí pra vocês. Bora pro próximo. Esse também eu gostei, hein, gente? Olha que vestido lindo, de tricoline. Eu amei esse vestido. Com estampa abstrata. Não sei, abstrata nada. Ele é... Umas listras, bem largas. Uns quadrados, umas listras. Tem um recorte aqui. E o busto fica, sabe, certinho. Tem lastex aí atrás, alça regulável. Eu peguei no M e deu certo. Devaria o M. O sapato marrom, né, distor. Não seria isso aqui, com certeza. Seria uma sandalinha, uma rasteirinha. Gente, que... Ai, agora que eu tô vendo, ó. Uma alcinha branca, outra azul. Gente, não tem bolso, tá? Gostei. Gostei muito. Tá muito lindo. Vamos ver o preço. R$219,90. Blue Steel. Pintel. E nosso último look. Vestido listrado. A Renée tá com muita coisa listrada. Eu já falei pra vocês. Eu tô amando, porque eu adoro listras. Olha esse tchutchuco aqui, gente. Vestido de tricoline. Midi. Com botão na frente todo. Ó, todinho. Tem esse detalhe de amarração, tá? E ele vem... Ele vem assim. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Eu achei ele muito bacana. Deixa eu tirar aqui. Ixi, eu tenho um nó tão bem feito. Peraí, mas eu consigo. Eu achei ele muito legal, gente. Eu gosto desses recortes, né? Olha, ele é assim. Ó, as costas. Não é? Aí você vem como se fosse uma camisa. Tá? Você vem e amarra aqui. Eu achei bem... Quando eu vi as costas peladas, eu falei... Ai, meu Deus. Muito decotado. Mas aí você dá a sua amarração. E se quiser botar aqui mais pro lado também, fazer uma amarração mais pro lado, pode também. Não é legal? Nossa, eu amei. Peguei no M, tá? Não vou amarrar agora porque eu tô com uma mão ocupada. Vocês entenderam. 239,90 M Marfino. Vou deixar link aí pra vocês. Tomara que tenha. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Qualquer novidade, eu venho aqui avisar pra vocês. Aproveitem as listas aí que estão rolando na nossa Rene. Tem lista de... Tem lista de... Saiu uma lista de acessórios, tá? Brinco e tudo mais. Eu vou deixar tudo aí pra vocês. Aproveite. Beijo.